Santa Catarina é um estado incrível, abençoado pela natureza, com atrações turísticas para todos os gostos. É um dos estados brasileiros mais completos em termos de turismo. Além do seu litoral com praias lindíssimas, a cidade conta com grandes cachoeiras, belas montanhas, cidades históricas e modernas. Esteja você em busca de aventura ou tranquilidade, em Santa Catarina você vai encontrar um ou vários destinos que é a sua cara. O estado de Santa Catarina abriga algumas das melhores cidades da região sul. E no vídeo de hoje eu trouxe oito das melhores cidades para visitar em Santa Catarina. Bora lá saber quais são elas? Começamos por Florianópolis. A capital do estado de Santa Catarina é conhecida pelo seu desenvolvido polo de tecnologia. A cidade abriga muitas empresas internacionais e startups. Além disso, as praias e a natureza são outros fatores que se destacam na cidade de Florianópolis. As praias, sem dúvida, garantem um roteiro e tanto pela capital catarinense. Porém, há muito mais além das praias. Florianópolis conta com muitas atrações, passeios, mirantes, trilhas e outros pontos turísticos incríveis para serem visitados. Não é à toa que a cidade é uma das melhores de Santa Catarina para visitar. E para completar, Florianópolis é uma das melhores cidades do país quando o assunto é qualidade de vida e segurança. Blumenau. A cidade é uma das melhores para visitar em Santa Catarina. Especialmente durante o período da Oktoberfest, que acontece no mês de outubro. Sendo essa uma das maiores e melhores festas do país focada na cerveja. Além da Oktoberfest, há muitos festivais e comemorações típicas baseadas na Alemanha, que encantam os visitantes. A cidade guarda muitos costumes e estilos arquitetônicos vindos da colonização alemã e tem muito a oferecer. Blumenau garante muita variedade de programas, pontos turísticos e muita diversão para quem visita a cidade. O destino é incrível e atrai muitos turistas. A cidade de Pomerode é perfeita para conhecer a arquitetura, a culinária e os costumes alemãs, sem precisar viajar para outro país. Pois viajar para Pomerode é conhecer um pedacinho da Alemanha aqui no Brasil. Pomerode é uma cidadezinha charmosa com vários atrativos turísticos e uma variedade de atrações. Mas é o charme da cidade que mais chama a atenção dos turistas. Pomerode é uma cidade organizada, limpa, com casinhas bem cuidadas e jardins. A cidade é realmente encantadora. Balneário Camboriú A cidade é considerada como uma das melhores para visitar em Santa Catarina. Ela conta com pontos turísticos bem interessantes para passear. O grande destaque da cidade certamente são as suas lindas praias, onde você poderá dar um mergulho, praticar esportes, caminhar pelo calçadão ou relaxar nas suas areias. Além disso, a cidade conta com muitos atrativos. E um dos principais pontos turísticos de Balneário Camboriú é o Parque Unipraias, um complexo que abriga o único teleférico no mundo que conecta duas praias. A cidade agrada a todos os públicos, desde os que buscam badalação até os que desejam tranquilidade. Penha A cidade está localizada no litoral de Santa Catarina, a cerca de 120 quilômetros da capital Florianópolis. A cidade se transformou em um grande polo turístico, muito procurada por selar do maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World. Mas os pontos turísticos de Penha vão além e se espalham pelo seu litoral oferecendo algumas das praias mais bonitas de Santa Catarina. A natureza intocada para fazer trilhas, capelas para visitar e ótimos restaurantes. Inclusive, Penha é conhecida como a capital nacional do marisco, por ser a maior produtora brasileira. O destino é surpreendente e encanta os visitantes. Urubici A cidade de Urubici tem uma pequena população com um pouco mais de 11 mil habitantes e fica a 900 metros de altitude. Urubici é produtora principalmente de maçã e erva mate e outros hortifrutos. Por isso, é comum ver plantações de maçã em muitos pontos da estrada e em alguns lugares turísticos. O destino é um dos mais belos da Serra Catarinense, repleto de paisagens belíssimas que se modificam a cada estação do ano. São cânions, cachoeiras, montanhas e mirantes. O lugar é ideal para quem quer se aventurar ou simplesmente relaxar e apreciar as encantadoras belezas naturais do sul do Brasil. Urubici é um dos lugares mais frios no Brasil. No inverno, as temperaturas ficam tão baixas que é comum a ocorrência de geadas e algumas vezes até neve, que encantam os visitantes. Bombinhas Bombinhas é uma cidade localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina. A cidade fica a cerca de 75 quilômetros de Florianópolis e aproximadamente 36 quilômetros de Balneário Camboriú. Bombinhas se destaca pela hospitalidade das pessoas e pela sua grande diversidade de paisagens. Formada por praias, costões, pequenos corgos e ribeirões e a exuberante Mata Atlântica. Bombinhas é um dos melhores lugares para visitar em Santa Catarina. A cidade conta com mais de 30 praias. O destino é completo, pois além das atividades envolvendo a natureza, ela também é conhecida por ter uma rica gastronomia e uma noite muito agitada. Joinville A cidade de Joinville é um dos melhores destinos em Santa Catarina para quem curte fazer passeios culturais e históricos, já que a cidade conta com inúmeros museus e atrativos do gênero. Além disso, o turismo de natureza na cidade também é forte. Os turistas poderão tomar banho de rio, pescar, além de degustar pratos típicos e conhecer mais de 20 ilhas incríveis através de um passeio de barco contemplando uma das paisagens mais bonitas do estado. Eu deixei um link na descrição do vídeo de um ebook muito bacana que vai te ajudar a planejar a sua viagem e economizar gastos. Acesse o link para saber mais. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades deste mundão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!